O que é que vai acontecer, René? Olha, eu vou falar alguma coisa pra você, viu? Eu fui nesse banheiro aí, mas não tem papel, Marquinhos. Nem toalha. É, nem toalha. E aí? Ah, mas aí que eu não vou ficar com a minha mão molhada, não. Eu também, não. O que é que você vai fazer? Não, mas não vamos falar, não. O que é que você vai aprontar? Não, deixa os vós assistir. Tá louco, viu? Pois não, amigo, pode passar. Falou, amigo. Isso aí, irmão, o que é que tá acontecendo? Pera aí, amigo. Calma aí. Calma aí, amigo. Você tá tirando? Vai empalhando a minha camisa aqui, amigo? Não. Pede papel, essa... Calma, amigo. Não, eu fui lá, eu usei o papel. Não é por aí também, você tá tirando? Isso aqui, cara. Amigo, eu fui até lá e eu usei, rapaz. Só que não tem. Eu fui embalando. Por que que eu falar? Pera aí, pera aí, pera aí. Calma aí, irmão. É toalha isso aí. Só toalha o... É toalha, meu. É jogando, pô. Lá vai, lá vai o René. Olha como é empolgado. Dá licença um pouquinho, meu. Você é empolgado, hein? Que que é? É só pra limpar na mão. Aqui não tem toalha no banheiro, dona. Dá papel higiênico, hein? Pois não, pode passar, meu filho. Você é empolgado? Não, não é empolgado nada, meu filho. De jeito nenhum, minha filha. Mas, conta aqui, o que você tá pensando? Porque, dona, eu simplesmente fui no banheiro. Como não tem papel? Você é empolgado. Você não vai tomar nada, não. Olha o meu parceiro. Opa, pera aí. O meu parceiro aí. Pera aí. O que tá acontecendo? Pera aí, mãe. Você tá achando o quê? Não, mas, deixa eu falar. É que eu fui no banheiro e não tem toalha lá, ué. Ô, que que é? Você é macho, ué? Você é macho, ué? Você é macho, ué? Você é macho? E a mulher é macho. Você sai fora? Eu quero que a coisa boa me... Tudo bem e você, rumbar? Tudo bem, tio? E você? Lá vai, lá vai, lá vai. Tá pegando aí? Hã? Você vim só com a mão na minha família aí, meu? Não, eu só vim limpar porque lá não tem papel, meu. Que isso? Eu só vim enxugar um pouquinho aí, ó. Pera um pouquinho só, amigo. Ah, que isso, rapaz, ô. Não vai ser regulado, rapaz. Valeu, hein, cara. Obrigado, viu? Ué? Opa! Opa! Pera aí, rapaz! Pera aí, rapaz! Pera aí, pô! Pera aí! Pera aí! Pera aí, pô! Olha lá, lá vem, lá vem, lá vem. Opa, é aí, meu. Lá vem, lá vem, lá vem. Vai lá. Lá vem, ele, olha lá. Olha lá, olha lá. Tá limpando aqui na minha camisa? É, não tem toalha, micho. Olha lá, lava aí, lava aí. Não, eu usei o negócio lá, mano. Lá vai ele. Você tá pensando o quê? Ele é folgado, você é folgado. Tá achando ruim comigo, rapaz. Eles são folgados, eles são folgados. Olha aí, ó. Olha o que ele apronta pro cara. É um cara de pau, meu. É um cara de pau. Ele tá sendo educado, meu. Seu trouxa. É, isso, cara. O que é isso? Pera aí, pô! Opa, pera aí. Opa, pera aí, rapaz. Opa, pera aí, rapaz. É isso mesmo. Opa, pera aí, rapaz.